Uma educação inspetecável e uma fala tranquila, sem dúvida, são segredos para o sucesso. Assim é o empresário Flávio Monte do grupo Arte Casa. Ele por ele mesmo, você acompanha agora o nosso quadro perfil. Eu sou até mais espiritual do que materialista, mas é viver bem, ter uma família muito bem equilibrada, poder viajar sempre que possível, porque isso enriquece você culturalmente. José Flávio Cardoso do Monte, sou empresário há 33 anos, sou um apaixonado pelo que faço, sou autodidata, pesquisador e estou sempre buscando tendências, inovando no mercado e buscando o que há de mais moderno, me atualizando e reciclando. Até porque esse é um mercado muito puçante, muito rápido e você tem que estar antenado o tempo todo. É trabalhar com arquitetura, o nome já vem, é oriundo de artes, é um tema pelo qual sou muito apaixonado e me orgulho muito por participar da formação de alguns arquitetos, da cultura da cidade. Eu acho que minha empresa, ao longo desses 33 anos, contribuiu bastante, tem contribuído sempre. É um orgulho muito grande, hoje já estou fazendo gerações, trabalhar dentro da minha empresa. Está tendo uma continuidade muito profissional, são muito bem fundamentados no que fazem. Natal é uma cidade extremamente de vanguarda, com as pessoas, sempre coloco isso, as pessoas muito cultas e chiques. Então Natal merece isso e muito mais. Daí a nossa briga incessante para chegar a ter o que Natal merece de melhor. Uma cor é azul, azul, cor do céu, cor do mar. Dalai Lama Eu sou uma pessoa muito tranquila, da paz, transmito isso, procuro transmitir isso para as pessoas, fazendo com que cada dia as pessoas melhorem mais, esse é o teu papel social muito grande e uma responsabilidade muito grande nas minhas costas, porque eu tento fazer com que as pessoas vivam bem. Não só a quem são quem me consome, quem são meus clientes, como dentro da minha empresa eu tento passar isso o máximo possível para todas as pessoas. Olha, antes de mais nada, sinceridade, integridade, isso foi uma herança deixada pelos meus pais e é uma coisa que não está se usando muito, hoje em dia infelizmente a gente vê as pessoas perdendo um pouco disso, mas independente disso nós temos que fazer nossa parte e inclusive cada vez mais projetar isso para que as pessoas tenham isso na sua essência. Essa é a base de tudo, de ter amor, amor por tudo que faz, paixão e o resultado vai fluindo naturalmente. Olha, a felicidade é estar de bem com a vida, estar de bem com os outros, ter a consciência tranquila de que está fazendo tudo do bom e do melhor sem ter ferido ninguém, sem passar por cima de ninguém, sendo íntegro, integridade acima de tudo. Então, isso é a felicidade, você atinge a isso, tendo a família, base familiar que é a base de tudo também. Sonho de consumo, eu sou muito básico, eu acho que Deus já me deu muita coisa, eu só tenho, agradecer, eu não tenho tantos sonhos de consumo assim, até porque eu não sou tão materialista, eu sou até mais espiritual do que materialista, mas é viver bem, ter uma família muito bem equilibrada, poder viajar sempre que possível, porque isso enriquece você culturalmente e ter uma vida em paz, uma vida em paz muito saudável, tranquilidade. A missão de consumo é ter uma tranquilidade na minha vida. A lembrança de infância, olha, eu tive uma infância muito saudável quando morei aqui em Natal até a década de 70, depois fui transferido para Brasília, mas eu tive uma infância muito saudável na Fonso Pena, da qual morei próximo ao Hospital São Lucas e tive grandes amigos, realmente amigos que você forma na infância, vão ser amigos seus eternamente. Então, foi o convívio, a marca que você deixou com seus amigos. Olha, um animal que eu adoro, olha, adoro cachorro apesar de não criar mais, porque já tive desilusões na hora que ele morre, mas é um animal que eu adoro. Se eu não trabalhasse, atuasse dentro da área que eu atuo, na verdade eu sou biólogo, a maioria das pessoas acham que eu sou arquiteto, administrador, não sou nada disso, eu sou biólogo, terminei biologia marinha e me especializei em carcinologia, que é o cultivo de camarão. Mas caso eu não viesse a atuar em nenhuma dessas áreas, é uma área que me fascina, eu sou extremamente apaixonado por música. Então, provavelmente eu estaria transitando nessa área musical.